E nosso objetivo aqui é justamente trazer ao debate e mostrar à população brasileira o quanto nós estamos avançando ao aprovar essa emenda constitucional que vai fazer com que o nosso sistema produtivo seja mais leve, tenha uma tributação menor e, consequentemente, o preço dos produtos chegue mais barato na mesa do povo brasileiro, chegue mais barato para o consumo do nosso povo. Também é importante dizer que essa PEC vai permitir que milhares de municípios pequenos com pouca atividade produtiva possam ser mais beneficiados pela distribuição dos recursos, porque a distribuição será feita levando em conta o local de consumo e não mais o local de produção. Isso é uma mudança muito forte e muito importante para o sistema produtivo nacional.